Música A mastite é uma doença infecciosa da glândula mamária do rebanho leiteiro que o agente de xológeno entra pelo orifício do telo. A mastite é considerada a doença mais grave do rebanho leiteiro porque ela causa despesas com tratamento e prejuízo no descarte de animais, de perda de tetos, atrapalha muito o sistema produtivo. Música Basicamente existem dois tipos de mastite, tem a contagiosa e a ambiental. A contagiosa é aquela que as bactérias ou agentes etiológicos vão passando de um animal para outro através de sala de ordenha, de teteira, de teto mal desinfetado. E a ambiental que, como já está falando, é que a bactéria sai do meio ambiente e entra no teto da vaca. Acontece isso mais no período das águas, que é um período mais úmido. Música O conceito básico, mais simples, é você... Fornecer alimento para a vaca após a ordenha. A vaca para ser ordenhada, na hora que ela tem um estímulo de ordenha, existe uma liberação de ocitocina que faz o leite descer e abre o esfíncter para que o leite saia. Depois que termina o leite, esse esfíncter demora em torno de 20 a 30 minutos para se fechar novamente. Se você terminou a ordenha, geralmente a vaca vai no coxo comer, é o tempo do esfíncter fechar. As fazendas que não tem, quem forneça essa comida para a vaca após a ordenha. Então, como não tem o que comer, ela vai lá e deita, geralmente ela deita no barro. Aí é fatal, né? Então, o básico é fornecer a comida após a ordenha. Música A gente fazia o teste da caneca de fundo preto para ver se tem grumo e, às vezes, fazer um teste químico, que é o CMT, para você detectar o leocócito do leite. Então, geralmente, se fazendo organizado, você faz o CMT uma vez por mês ou quinzenal. A machete ambiental é mais violenta, mais grave, mas de mais fácil diagnóstico. Porque o animal apresenta que está doente, que tem febre na pedência, para de produzir leite. Então, qualquer ordenador vê o animal quando está com mastite ambiental. Música O melhor tratamento para mastite ambiental é o tratamento rápido, imediato, com doses altas e intervalo curto. De preferência, intravenoso. Por ser uma doença galopante, não adianta você fazer um tratamento intramuscular com um produto de absorção lenta. Você tem que fazer um tratamento com um predicamento com absorção rápida. A gente sugere o Gentopem, que é um produto que foi desenvolvido especialmente para doenças graves. 20 milhões de penicilina cristalina, a única do mercado, né? Que você pode fazer na aveia, associado com Gentamicina. Essa associação, ela vai fazer um bloqueio e destruição das bactérias causadoras da mastite. Você vai fazer isso de 12 em 12 horas, dormindo em 3 dias. Associado a um anti-inflamatório, anti-endotóxico. Porque a bactéria, quando ela morre no organismo da vaca, começa a liberar os lipopolisacarídeos que intoxicam a vaca. A vaca é uma toxemia. O mais indicado, até hoje, descoberto, é o Flonixin. Fazer 20 ml por dia durante 3 dias. ставir 20 ml por dia durante 3 dias. Como 2uis, todo para o BB Guide, sinus caution o invasão para socorro no steamer. Fazer 21 ml por dia durante 3 dias. Rendido por dia durante 2 dias.